Olá, amados irmãos, eu sou Edson Lunardelli, estou gravando este vídeo para um comunicado especial para você a respeito do sorteio de uma Bíblia Palavras-Chave, uma Bíblia de Estudo Palavras-Chave. Como nós estamos adentrando já ao terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2017, como sempre fazemos em nosso canal, estaremos efetuando um sorteio. A lição que nós estaremos estudando este trimestre é esta lição aqui, amados irmãos, que tem o tema Razão da Nossa Fé, assim cremos, assim vivemos. Nós já gravamos a lição de número 1, que tem o tema A Inspiração Divina e a Autoridade da Bíblia, que é esta lição, e para você estar concorrendo a este sorteio, você deverá simplesmente deixar o seu comentário abaixo da lição de número 1 do terceiro trimestre de 2017, você acessando o nosso canal youtube.com.br Edson Lunardelli, lá tem uma playlist Escola Dominical, você irá acessar o vídeo da lição de número 1, eu vou deixar a descrição abaixo deste vídeo, para que você possa acessá-la através do link, e você deixará o seu comentário. Existem alguns irmãos que já deixou o seu comentário, então automaticamente ele já está participando do sorteio que estaremos fazendo no dia 7 de agosto, então você tem tempo aí para você acessar, assistir o vídeo e também deixar o seu comentário. A Bíblia que estaremos sorteando é esta aqui, ou é como uma dessa, Bíblia de Estudo, Palavras-Chave Hebraico e Grego. Queridos, você que ama a Palavra de Deus e quer estudar melhor a Palavra do Senhor com profundidade, olha, não tenho nenhuma dúvida de que esta Bíblia irá ajudá-lo muito, tá? Aqui você poderá consultar alguns textos nos originais Hebraico e Grego. É uma Bíblia especial para os estudantes da Palavra de Deus. Então eu convido você a nos acompanhar em mais um trimestre, o terceiro trimestre, onde estudaremos essas preciosas lições da Palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que você possa receber os seus vídeos semanalmente, tá bom? Se inscrevendo, ative lá o sininho para que você possa receber os nossos vídeos semanalmente e, sendo assim, participando desse lindo trabalho, aprendendo a preciosa Palavra de Deus. Que Deus abençoe em Cristo. Participe deixando seu comentário no vídeo da lição de número 1, que tem o tema Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia, tá ok? Deus abençoe e um grande abraço do canal que edifica a sua vida. Fiquem na paz.